Olá Luiz Carlos, boa noite pra você, muito boa noite a todos. Eu falo aqui do estádio Grand Parque Central em Montevidéu, que daqui a pouquinho vai receber Nacional e Corinthians. Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Também vieram para cá torcedores do Corinthians. Quatro ônibus e 700 ingressos foram colocados à disposição dos torcedores brasileiros, os corintianos que vierem até aqui esta noite acompanhar a estreia do time na fase de mata-mata da Libertadores. O Corinthians, que tem uma novidade na escalação, Rodriguinho no meio de campo, no lugar de Guilherme. Daqui a pouquinho, direto aqui do Grand Parque Central, onde já estou junto com Milton Leite e Maurício Noriega, Sport TV, mostra Nacional e Corinthians, Copa Libertadores da América.